Estamos de volta com o nosso programa, hoje entrevistando o Érico Bito, CEO da Big Beauty. E nesse clima de alegria, de descontração que nós fomos para o intervalo, Érico, queria que você agora entrasse nessa alegria toda, explicasse como é que funciona esse produto, ou seja, aonde que a pessoa da comunidade tem acesso a comprar num preço mais módico, ou seja, da indústria direto para a favela, e qual é o benefício que ela tem. Então, por exemplo, a primeira vez ela compra por X, aí usa o produto todo, leva, é só a embalagem vazia agora, para você em algum centro de recolhimento dessas embalagens. E aí você, então, faz o refil e ela paga muito menos, 400 vezes menos, ou os pontos percentuais a que você se referiu. Eu queria que você explicasse aonde é, como é que faz, quanto é, tudo detalhadinho, porque a gente ficou doido com essa ideia, né? Ah, então vamos lá. Bom, vamos pensar positivo, vamos pensar que vai dar tudo certo, que está mil maravilhas e que vai ser uma benção, só chuva de benção. Mas a gente sabe que a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Pensando de novo num período pandêmico, em uma situação de complicações financeiras e ter que ter a redução de custos de uma forma bem agressiva, o projeto Indústria para a Favela atende essa expectativa. Então, hoje, quando você tem um método tradicional de distribuição e comercialização dos produtos, por exemplo, em torno de 90, às vezes 95%, tem coisas que até mais ou menos, é 90, 95% de água, é um conteúdo cosmético. Então, você transportar água e transportar as embalagens que você está transportando na maior parte do conteúdo do transporte ar, transportar ar, isso é assim que a gente pode falar, né? Porque a embalagem, ela tem um volume ocupacional que dentro dela, enquanto ela está vazia, sendo transportada, ela abranja ali aquele espaço dela, mas o preenchimento de toda aquela metragem cúbica é vácuo, não é nada. Você está levando a embalagem, a não ser que você levasse os próprios pellets, que são os grãos de portátil... Que pellets são os grãos que você tritura isso, né? Pode ver no fundo, Cláudio, por favor, vê para mim aí no fundo da embalagem, se está escrito P-E-A-D. Olha, no fundo tem um triângulo com dois dentro, um número cinco, e tem uma casinha, assim, umas setas com um H dentro. Eu não entendo... Esse símbolo indica... Quer que mostre? Quer que mostre? Pode mostrar. Vamos ver aqui. Olha só, meu super Elton. Vamos lá, Elton. Olha, eu estou aproximando de você. Vê se você consegue mostrar aí, olha. Tem um... Deixa eu ver aqui. Ai, ai, pegou. Olha, pegou. O que você tem embaixo é para que produtos que sejam semigrafados, você tenha como fazer a rotação para gravação da impressão do rótulo na embalagem. Então, de uma maneira também sustentável, diminui os custos e não gera o papel do rótulo. Mas esse triângulo especificamente, que foi por isso que você mostrou a embalagem, ele simboliza que ela é reciclável e que esse material, ele é o polietileno de alta densidade, que é um dos plásticos mais caros para o produto cosmético. É um plástico que você consegue picotar, moer e fazer um processo de derretimento chamado de extrusão. Então, você consegue extrusar esse plástico que chega a uma temperatura de quase 270 graus Celsius. Não sobra um micro-organismo vivo aí. E você tem, né, de novo o plástico para ser soprado, onde vai entrar um outro processo de derretimento de novo. E aí ele é modulado no formato do molde que você está soprando a embalagem. Esse processo é um processo de reciclagem. E você pode fazer isso com isso. E como isso funciona dentro da comunidade? Quer dizer, a pessoa comprou. Então, na prática, a moça comprou, o rapaz comprou. Ela comprou o produto, levou para casa. Ela compra no supermercado? Aonde compra esse produto? Imagina a Coca-Cola retornável. Você pega a Coca-Cola, você leva para, não fazendo propaganda da Coca, mas como ela tem esse projeto, a gente tem que citar e enaltecer um projeto que é muito conhecido, que é a Coca-Cola retornável. Então, você compra a garrafa, você toma a Coca-Cola. Quando você volta no PDV, você leva a garrafa e você ganha uma economia da embalagem. E aonde é o PDV? Quer dizer, aonde que ela comprou esse produto? O primeiro para ela obter é onde? Olha, diferentemente da Coca-Cola, a gente é muito pequenininho. A gente está conexão agora com a nossa fábrica aqui em Carapicuíva, em São Paulo. Se vê bem que, desde quando a gente começou o projeto, que ele foi oficialmente inaugurado com o nome Indústria para Favela, já sendo uma propriedade do INPI, do dia 11 de setembro de 2022 agora até hoje, nós já atendemos mais de 8 mil famílias. Foram quase 20 toneladas de produto que puderam ser entregues como assistencialismo. Não foi a parte do empreendedorismo ainda. A gente está na parte das doações porque a gente está mostrando o projeto para o consumidor. Não, eu já entendi. Vocês estão começando, mas vocês são a indústria pioneira que está fazendo isso. Então, eu quero saber, sabe para quê? Para que vocês sirvam até de exemplo. Porque isso é um assunto sensacional. Como é que começa? Então, hoje, pode comprar direto aqui da fábrica, daqui de Carapicuíva, pode comprar aqui no nosso PDV, dentro da fábrica. E nós já temos um parceiro, uma favela parceira, que abraçou o projeto, já permitiu fazer uma doação lá inicialmente, e depois montou um trailer. Esse trailer, o PDV, foi colocado na prática. PDV é ponto de venda, gente. É porque o Érico sabe muito, tem que falar fácil. PDV é ponto de venda. Ponto de venda, isso mesmo. O que tem mais dificuldade dentro de uma comunidade, de uma favela, muitas vezes são os espaços. Então, não necessariamente precisa ser um trailer ou um container, que é o formato, que saiu até em algumas matérias, onde o container é um container sustentável, que seria o Ecobelly Outlet Cosmético Sustentável, que tem um processo da reciclagem que eu já vou passar em detalhes. Mas qualquer lugar que você possa montar uma prateleira para ter a reposição dos produtos e deixar-los expostos para comercialização, quem aderir ao projeto poderá fazer esse sistema de empreendedorismo. Ah, então é aí que eu queria chegar. Então, tem uma favela que você já tem, esse PDV que é o ponto de venda, onde a dona de casa chega no ponto de venda, pode adquirir o primeiro set de produtos. Então, ela chega ali e compra, vai usando. Quando termina, a embalagem está vazia, ela leva nesse ponto de venda, vocês esterilizam, fazem o refil e ela paga 400 vezes menos. É isso? Olha, tem dois modelos. O primeiro modelo é esse que a gente pega a embalagem, faz o processo de reciclagem e volta de novo. Que ele é mais custoso do que pegar essa embalagem, esterilizar ela com álcool 70, tensuativos eniônicos, até geração de laudo de comprobatoriedade que houve a esterilização, para que aquela mesma embalagem possa ser reciclada. O que é muito justo, porque ela estava usando esse shampoo no banheiro dela. Porque na prática, Érico, é muito simples. Você compra um shampoo, coloca na sua prateleira dentro do seu banheiro, lava o seu cabelo, passa o condicionador, deixa ele ali. No outro dia vai lavar o cabelo e faz a mesma coisa. Quando acaba, francamente, que foi uma coisa que sempre me gerou muita inquietude, eu pegar e jogar uma embalagem, a sua inclusive é linda, no lixo. Eu já fiz matéria em aterro sanitário. É uma dor dentro da alma. Você vê aquela embalagem que você usou linda, dourada, prateada, seja a cor que for. É uma joia, claro. É uma joia. E eu soube, já em matérias que eu fiz, não vou nem falar da concorrência, que são essas multinacionais, que a embalagem é a parte mais cara desse set todo. Quer dizer, esse conteúdo sai muito menos para você do que o invólucro. Então, você imagina que ideia genial você poder reciclar a embalagem, você ajuda o meio ambiente, diminui o custo para quem está na ponta, o consumidor, e todo mundo sai feliz. E a pessoa sai ainda cheirosa aberta, porque isso aqui está um cheiro só aqui, está um cheiro de flor. É isso aí, Caminhos. É o super ganha-ganha. Então, é assim que funciona? Então, nessa comunidade, onde o projeto já está acontecendo no presente, já existe ele agora. Nós estamos no Gerúndio, ele está acontecendo. Qual é o nome da comunidade? Está acontecendo agora, não é que vai acontecer. Ele foi inaugurado sábado passado. Qual é o nome da comunidade, Érico? Chama Complexo do Areião, fica na cidade de Itapevi. Itapevi, em São Paulo. Complexo do Areião, na comunidade Itapevi. Então, lá, a moça chega dentro desse ponto de venda. A associação Vitória Todos, que é uma associação dos líderes ali da comunidade, eles apoiaram o projeto, disponibilizaram um trailer deles, eles disponibilizaram deles, sem que a indústria para a favela tivesse custo algum. Uau! E a gente pôde... Parabéns! ... ponto de venda lá, fazendo esse sistema do Ecobelly Outlet Cosmético Sustentável. A única coisa que a gente ainda não conseguiu fazer fora da fábrica, e isso a gente só consegue fazer aqui dentro, é quando a pessoa traz a embalagem, fazer a esterilização dessa embalagem, e reenvasá-la na mesma embalagem, que aí é o melhor dos mundos. Porque aí você gasta menos, você não tem que pelletizar aqui. Pelletizar é tornar pellet, e pellet é essa embalagem toda cortadinha em pequenos bolinhas, em pequenos quadradinhos, né? Grânulos. Grânulos. Isso. E esse trabalho não é só o transformar, é um trabalho logístico, custo operacional, hora homem trabalhado, que realmente sai caro. Então, quando você tem esse processo de esterilização, e quando você faz esse trajeto que corta essa cadeia inflacionária gigantesca, cria um overpricing na ponta, um preço elevado na ponta, absurdo, até por conta da necessidade de justificar todo o trabalho desenvolvido pela cadeia, mas quando você faz da indústria direto para o consumidor final, os custos tributários são os menores possíveis, os custos logísticos são os menores possíveis, os custos de hora homem, custos operacionais, tudo, são os menores possíveis, e se você fizer o mesmo preço para o consumidor final, que um dos grandes players pegam, então, por exemplo, hoje, para uma marca renomada poder alimentar toda essa cadeia que abrange o mercado, ela precisa ter uma margem muito boa. se essa mesma margem for entregue ao favelado, ao morador da comunidade, à pessoa de baixa e baixíssima renda, ao consumidor final num projeto social, você consegue custear todo o projeto, diminuir esses quase 400 pontos percentuais, que é uma hipérbole, mas que não deixa de transmitir a ideia de exagero, de economia, que é o que realmente é possível ser feito, isso eu estou falando só com o shampoo, eu posso fazer isso os melhores tratamentos possíveis que você encontraria nos melhores mesons, salões de beleza, você pode ter da mesma forma essa simplificação, basta querer, basta ter um projeto social, basta ter essa vontade, isso para quem precisa almejar os ganhos, realmente pode aparentar soar de uma forma estranha, mas fazendo parte de um contexto social, de um projeto de democratização da beleza, onde os chefes de Estado aderirem, porque isso que eu estou falando já está no coração dos governantes, eu não estou falando nada de inovador, posso estar sendo, sabe aquela mula que falou lá, Deus fez até uma mula falar, posso estar sendo aquela mula que está falando aqui agora, mas isso já está no coração dos governantes. Não está falando, não é mula não, você inclusive está no coração literal, porque os governantes que estão aqui na TV Alerj estão ouvindo você, até porque, ô Érico, estou até arrepiado aqui, mas é verdade, olha onde é que você está se apresentando, nós estamos aqui no canal da TV Justiça. bônus do poderio, que eu na verdade até uma pessoa, uma jornalista, não vou falar o nome da TV, veio me perguntar se tinha uma determinada religião, que também é famosa, bem conhecida, estava me custeando, não, isso aqui não é um trabalho religioso, embora eu tenha que seguir a doutrina dos testemunhos de Jeová, das testemunhas de Jeová, que é uma doutrina que ensina a visão bíblica, eles traduzem a Bíblia e partes da Bíblia 8.4 vezes, mais que o Google, no seu site, chamado JW.org, e esse trabalho é totalmente voluntário, que a mão esquerda faz, a direita não fica sabendo, não é isso, isso é um contexto de empreendedorismo e também eu não participo de política, não estou aqui querendo ser candidato a nada e não vou ser candidato, você pode ser... você é o vitorioso do pioneirismo e é o preço que você paga de ser pioneiro, quer dizer, porque você está tirando da inércia. Eu estava depressivo e esse negócio, a favela está me abrilhantando de um jeito, eu estou ganhando de novo cor, a minha vida está ganhando sentido de novo, eu fui diagnosticado como bipolar do tipo 1, então assim, entre altos e baixos, o bipolar, muita gente acha que o bipolar é aquela pessoa que chega aqui e fala, vamos fazer o programa amanhã, 11 horas, chega e 15 minutos antes, eu falo, ok, beleza, daí chega no dia e eu esqueço, finge que não aconteceu, não, não tem nada a ver, bipolar não é isso, bipolar, ele tem o cérebro trabalhando de um modo extremamente acelerado, então ele precisa ter medicamentos que diminuam essa ansiedade, essa ativação cerebral que é maléfica, isso é genético, embora os diagnósticos dos psiquiatras eles são feitos de forma empírica, então é analítico, o psiquiatra conversa com você falar, não, você é bipolar, mas ele teve um estudo também para chegar nesse parâmetro e ele é uma autoridade, ele pode falar isso, mas não há um estudo do genoma que comprove geneticamente que a pessoa realmente é, mas enfim, o que eu quero dizer é que esse projeto, ele realmente está me dando vontade de fazer, eu estou sentindo prazer, eu estou tendo amor pelo que eu estou fazendo, e eu estava trabalhando meio sem esse sentido, né, e esse projeto, ele vai permitir com que os senhores governantes, os que querem ter, e tem o poder, porque, aqui eu não estou falando de partido, eu estou falando de quem tem o poder, quem que manda, quem são os homens que mandam nesse país, isso já está no coração deles, democratizar a beleza, porque ficou claro na pandemia, que as pessoas precisam ter higiene pessoal, você pega, por exemplo, a nação de Israel, certo, que diferentemente de todos os outros povos que eram politeístas, eles eram monoteístas, adoravam somente um Deus, que foi o que originou a vinda de Cristo, são os antecessores do cara que mudou a história antes e depois dele, mesmo que a gente sabe que teve Aristóteles, Sócrates, Platão, Platão, que eram os contemporâneos ali de Cristo, mas o único que entregou a vida e mexeu com o coração da humanidade inteira, mudando como marco histórico é o Cristo, e a Bíblia, que é a antecessora dele, fala na nação de Israel que o hebreu, quando ele ia no banheiro fazer as festas, as necessidades fisiológicas, ele deveria levar uma pá e abrir um buraco fora do acampamento e enterrar as festas, e a gente vê hoje que os governantes políticos, eles têm essa dificuldade ainda, os que têm o poderio, de cuidar do saneamento básico, e a gente sabe que há uma proliferação das doenças através da exposição dos desgérios. Então, ter elementos que são produtos de higiene pessoal não é só uma questão de beleza, embora a beleza vai mexer com... É uma questão social também, né, o Érico? É claro isso, né? Você precisa ter a higiene, a ser... Lava a mão, passar álcool gel, né? Perdão. Uma coisa básica, né? Então, Érico, essa é ter o pioneirismo, que é essa parte que eu acho que é fundamental da gente deixar muito clara. Todo pioneiro, ele paga um preço. Então, você está trazendo para todos nós esse novo conceito de reciclagem dessa embalagem, desse polímero tão caro que dura eternamente, não é? É, não vou me usurpar disso, porque, como eu falei, isso já está no coração dos governantes. Ele está no coração, mas na prática a sua empresa está sendo pioneira e está pagando. Pega a gasolina com o fósforo e só faz assim, vai... O negócio já vai se... Pois é, mas a sua empresa paga o preço de ser a primeira. Então, você precisa da parceria, quer dizer, quanto mais comunidades puderem contribuir em deixar ali a facilidade de ter um ponto de venda para que você possa abastecer tanto com o primeiro produto, o primeiro container inicial e depois você poder fazer o refil, isso daí barateia o custo e elimina toda a gordura da cadeia. que você... Entende? O governo não vai ter que ficar desembolsando, ele só vai permitir uma via de acesso para que as pessoas cumprem neste projeto, não vai parar os outros projetos, não vai parar as vendas das situações normais, até porque isso é para as pessoas de baixa e baixíssima renda, é para um público específico, a priori. Mas como que alguém que está nos assistindo, por exemplo, os presidentes das associações, dos moradores, das comunidades, no Rio de Janeiro nós temos muitas comunidades, então eu vou dar um exemplo aqui, exemplos aleatórios, na Tijuca, no Turano, no Salgueiro, na Rocinha, em Niterói, no Morro do Sapo, no Vidigal, a pessoa que está nos assistindo agora e ela quer se inscrever nesse programa, como que ela tem que fazer em qualquer estado do Brasil, uma pessoa que esteja em Roraima, no Piauí, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, como é que ela faz? Ela liga para a sua empresa, como é que ela faz para se cadastrar, para ela poder disponibilizar esse ponto de venda para que o produto inicial, o primeiro, que vamos chamar de container, quer dizer, isso aqui é uma embalagem que vai ser o vai e vem, para que ela possa ser usada e depois refilada, não sei nem se existe essa palavra, mas repreenchida, reutilizada, mas refilada, reutilizada é o quê? Como? Como se fosse o conceito da ressurreição, morrer, isso ressurrei, volta a viver de novo, isso aí, como é que ela faz então para a dona de casa, o dono de casa, ele poder comprar a primeira embalagem, utilizar e depois reutilizar, quer dizer, o que eu quero dizer é mais do que reutilizar, é repreencher, porque essa embalagem está cheia, eu quero uma embalagem cheia de produto, como é que ele faz? Como é que a pessoa faz para se inscrever nesse projeto? Você tem algum tipo de site, algum telefone para disponibilizar, onde as pessoas possam dar esse pontapé inicial, porque eu estou entendendo, você é o pioneiro e o pioneiro paga esse preço. É, hoje, o meu principal canal está sendo o meu próprio Instagram, que é o ericobito.quimico, eu tenho o Instagram Indústria para a Favela, tenho o site da bigbeauty.com.br, tenho o site Ecobelly Oficial, tenho o Ecobelly.com.br. E a pessoa te escrevendo, você então começa esse processo de habilitar... Eu já ponho duas turmas, Cláudia, Cláudinha, vou falar assim, mais intimista. Duas turmas, Cláudinha, o que eu fiz? Eu peguei uma turma do Heliópolis com a Roberta do Projeto Mover Delas em parceria com a Nisse, que elas ouviram a minha palestra, onde eu discursei o convidado pela Citinha Raiz, que me chamou para fazer parte da bancada na Câmara de São Paulo, na Virada Feminina. E lá, apoiando as mulheres empreendedoras que são vítimas de violência, a gente foi trazer o projeto do empreendedorismo, porque isso também visa o empreendimento. Não estou falando aqui para a pessoa ficar milionária, ganhando milhões, ela pode até ganhar, mas o projeto visa a pessoa conseguir ter dinheiro suficiente para ter o que comer, o que vestir, as necessidades básicas como vendedora de cosméticos. O projeto cria essa viabilidade também. E lá, discursando, eu fui conseguir ter a inserção na comunidade do Heliópolis, que é a maior favela do Brasil, ou de São Paulo, se eu não me engano, está entre as dez maiores, e consegui fazer o primeiro passo, que é a doação, porque eu sempre gosto, quando eu chegava nos salões de beleza, eu sempre chegava e dava uma amostrinha. Então, a pessoa usava o produto e depois ela comprava. ela via a qualidade, e também ficava feliz e grata, que foi o que você falou. A doação gera uma gratidão em quem tem coração, até remoto, aparecendo o MCAE aí. Um salve para o MCAE aí, é verdade. O Érico, nós temos pouco tempo, eu queria que você agora já começasse a dar os seus agradecimentos e dar os caminhos para as pessoas poderem se inscrever, os representantes, os presidentes da associação de moradores que queiram se inscrever, que queiram participar, você já começa a dar esse caminho, porque você sabe que programa rico desse jeito, de doação, de coisa boa, de pioneirismo, dura pouco, né? Durou pouco mesmo, parece que esses 50 minutos foram assim, enrolando. Bom, vou fazer meu pitch aqui então, seria a breve apresentação para quem quiser ter interesse. Pode entrar em contato pelo telefone 11 970196679, por enquanto eu estou atendendo as ligações e depois eu redireciono para os consultores, a gente está montando uma equipe onde eu vou ter um treinamento, todo um ensino que envolve tricologia, tecnologia de cosméticos. Tricologia, tricologia é a ciência do cabelo, né? Isso, a palavra vem do grego tricos, que significa pelo e logos, que significa logia, estudo. Então, é a ciência que estuda o fio do cabelo, né? O pelo, enfim. E a pessoa, além de aprender isso, toda a parte dérmica, as fases de nascimento do fio, toda a parte estrutural, molecular e anatômica do fio, ele vai aprender o que as tecnologias de cosméticos fazem ou agem como que funciona. Esse curso é gratuito, Érico? No momento, sim, está sendo gratuito, com o objetivo de estimular o conhecimento, estimular as pessoas a esse novo modelo de negócio que está sendo criado através do Indústria para a Favela e aprender a parte do empreendedorismo e engenharia tributária, porque a pessoa que quer ser empresária e não fizeram engenharia tributária, ele está lascado. Então, Érico, para se inscrever nesse curso, o telefone é 011-970-19-6679? Isso, 970-19-6679, isso mesmo. Então, esse curso você vai disponibilizar. Eu vou chamar o meu inserito também, desculpa te interromper, que é o ericobito.químico. arroba ericobito, ericobito.químico ponto químico, ericobito.químico ou 119-70-19-6679, pode chamar pelo WhatsApp, a gente tem o maior carinho em passar essas oportunidades, nós precisamos realmente também ter essa conexão com mais pessoas para que isso seja alavancado, mas enquanto essa situação não vem, a gente está fazendo muito bem feito o nosso dever de casa na nossa indústria e nesse nosso primeiro parceiro novo nosso, que é a indústria para a favela Itapevi. Além do Heliópolis, né? Porque Heliópolis que é a maior... Ele abriu para a doação e ele abriu o espaço para a gente trazer uma equipe de profissionais cabeleireiros, onde nós trouxemos elas na fábrica, fizemos o curso de tricologia com ênfase em tecnologia de cosméticos, e elas fizeram, acompanharam a nossa química, a Jaqueline e o Inácio, no desenvolvimento de uma base de um shampoo usual no laboratório com a metodologia fracionada, é como se fosse fazer uma maquete de um empreendimento e eles acompanharam esse processo e conseguiram fazer dois quilos de shampoo onde esses... essa gramatura ou essa volumetria, vamos dizer assim, foi fracionada em 15 frascos pequenos contendo seus MLs pequenininhos com o nome e etiqueta da pessoa motivando ela se ela quiser montar a própria marca, desenvolver o próprio produto, que isso também é uma vertente, uma possibilidade desse projeto social de empreendedorismo denominado como indústria para favela. Nossa, mas quanta riqueza, a gente começou com reciclagem de embalagem de polietileno e já estamos agora no empreendedorismo e esse vai ter que ficar para o próximo programa, Érico, porque você realmente essa parte que você estava falando pessoal sua, você acabou virando um problema em tese para uma coisa boa, porque você é empreendedor, tem esse punch, essa vontade, essa energia, essa alegria que é muito contagiante, nós estamos muito felizes e todo mundo muito cheiroso aqui nesse ambiente graças ao produto que você mandou, nós queremos te agradecer pela sua participação, dizendo a você que você está convidado para voltar sempre para contar esse outro lado aí da Ecobelly, da Big Beauty, tá bom? Agradecendo a você, a inspiração da sua irmã, adotiva Camila, ao MCAE e a toda a equipe da Big Beauty, a sua esposa, todo mundo que você mencionou aí, a sua mãe, que é a grande artífice disso tudo, tá bom? Fica com Deus. Adotiva o Adalto Beach, isso aí. Manda um beijo aí para quem você quiser e eu já me despeço. Tá certo, um beijão para você primeiramente, Claudinha, que abraçou aí o projeto, tentou outrora ali no ano de 2022 fazer a entrevista, a gente não conseguiu, mas se insistiu com a gente, foi persistente e obrigado por essa oportunidade, toda a equipe aí e também aos senhores que detêm o poder, que possam pensar e refletir, colocar em prática esse projeto que eu tenho certeza que está no coração de vocês para serem executados. Um grande abraço também para minha amiga Zane Assaf, que é pela Academia Aclasp, Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo, que foi o canal pelo qual eu consegui ter esse network contigo, Claudinha, quero agradecer também e a todos os apoiadores do projeto Indústria para a Favela que permitiram que o projeto já esteja acontecendo e beneficiando tantas famílias. Muito obrigada a você, Érico, muito obrigada a você que nos acompanha e eu também registro aqui um beijo na nossa querida Zayne Assaf. Fiquem com Deus e até o próximo Alerja Entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho